Aconteceu na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista a segunda edição do Prêmio Elso Galdino. O prêmio é dado para instituições públicas que se destacam no município. O objetivo desse prêmio é estimular as várias instituições públicas municipais a prestarem cada vez o melhor serviço para a comunidade. Neste ano, a Escola Municipal Eurípides Peri Rosa foi premiada pelo aperfeiçoamento da gestão com participação popular e preservação da instituição, bem como pela contribuição para a melhoria de vida da comunidade de Bate-Pé. Essa escola foi escolhida porque teve um esforço muito grande do corpo docente da escola e houve um avanço grande no IDEB. Desde 2010, 2011, a escola foi aprimorando mais essa vocação de atuar nos projetos pedagógicos porque o aluno pede, a comunidade exige. Então, assim, diversos projetos foram acontecendo, muita cara de cada professor que teve coragem e que teve atitude de mudar um pouco aquela realidade. A escola se destacou a implantar diversos projetos que incentivam a leitura além de oficinas e cursos para edição e roteiro de cinema. Os projetos de música, a rádio escola, que esse ano está parado por uma série de contingências, mas todo aquele projeto da sacolinha do livro e agora os meninos com a questão do cinema vindo para a vitória da conquista, aprender mesmo, fazer roteiro profissional com os meninos do curso de cinema da UESB. Muitos alunos se despedem este ano da escola. Patrícia é um desses exemplos. Ela cursa o nono ano e nos conta que a experiência vivida dentro da instituição foi muito marcante. Na verdade, o que foi mais marcante para mim foi o cinema, né? Porque como a gente é da zona rural, então o cinema chegar para a gente é importante, né? Porque a gente, na zona rural, não tem tantos meios assim, né? Então, a gente aprender a editar, aprender a fazer filme, fazer roteiro é gratificante. Então, você sair da escola, chegar em outro lugar e falar assim, eu aprendi isso tudo em bate-pé. E aí